Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Anchieta autoriza o porte legal de arma de fogo para os agentes da Guarda Civil. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora, os 87 agentes serão treinados pela Polícia Federal para atuarem de acordo com as novas regras. Acompanhe. O comandante da Guarda Municipal de Anchieta disse que a aprovação do projeto, que autoriza armamento para a categoria, é uma conquista alcançada por eles. A Guarda, que foi fundada há 14 anos pelo Executivo Municipal, só pôde atuar ao longo dos anos com uso de armas não letais, como as de choque ou spray de pimenta. A Guarda Municipal foi criada em 2008, ainda na época do Saldoso Edival, e desde lá até hoje ela atua nas ruas, apoiando vários eventos do município, atendendo ocorrências através do número 153 e demais outros atendimentos, apoio ao resgate, apoio à Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte. O projeto que autoriza armamento para a Guarda Municipal foi elaborado em 2021 e, na última terça-feira, foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares da Câmara de Vereadores. Além do armamento, os agentes contarão com outros dois serviços, semelhantes ao utilizado pelas polícias civil e militar. É a criação de uma ouvidoria e corregedoria, que terá o papel de ouvir a população e fiscalizar se os agentes estão atuando dentro do cumprimento exigido para suas funções. Qualquer problema que tiver, a corrigidoria e ouvidoria vão instaurar a sindicância para poder apurar qualquer excesso que o servidor venha a fazer, caso tenha a utilização do armamento. A Guarda Municipal de Anchieta atua com 87 agentes que fazem patrulhamento 24 horas por dia, desde bairros mais afastados à região central do município. O objetivo é um só, oferecer mais segurança para a população. Nós temos cinco viaturas para atender todo o município, tem uma viatura exclusiva para atender todo o interior, tem uma viatura para atender o centro da cidade, uma viatura para atender a região de Iriri e outra viatura para atender a região de Castelhanos, Ubu, Paraty e Manimbar. O comandante ressaltou que a aprovação do projeto é o primeiro passo de algumas etapas que a Guarda passará até chegar o armamento. Tem todo um processo para que a Guarda consiga, de fato, ser armada. Então, a gente tem ainda toxicológico, psicológico, depois curso de formação e depois o convênio com a Polícia Federal para poder, assim, ter os seus 87 agentes com armamento letal trabalhando na rua. Nas ruas de Anchieta, a população aprovou a medida e disse que o armamento para os agentes vai trazer mais segurança e autonomia no trabalho feito por eles. Ele está pronto para atingir outra pessoa qualquer. Eu acho bom, só que tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo para poder usar o armamento, porque armas não mata. Quem mata é a pessoa que está atrás da arma. Ela não engatilha e atira sozinha, né? Eles estão de parabéns. E que isso venha a ser mais uma conquista, né? Para eles, né? Sendo os usuários das armas e mais segurança também, né? Para todos nós moradores do nosso município.